E aí, galera, tudo bem? Espero que sim. Bom, eu tô lendo um livro, que é esse daqui, ó. Quando Nietzsche chorou. Super recomendo. E aqui tem uma frase que me deixou pirado. E aí eu quero dividir com vocês a reflexão da qual eu fiz. Só não lembro agora se foi Salomé ou se foi Breuer que falou em outras palavras isso que eu vou comentar com vocês agora. Quando alguém faz alguma coisa, não é pra ajudar o outro, mas é pra aumentar o seu próprio poder. Olha que coisa. Com a iminência das redes sociais, quando alguém faz alguma piedade, uma boa ação e tal, é muito comum tirarem foto, postar e tal. Estou fazendo e tal. Tipo, tô entregando sopa na madrugada. Ou fizemos isso, ou fizemos aquilo. E eu percebo muitas propagandas de igrejas evangélicas e não evangélicas fazendo isso. Com aí um argumento de evangelização, mostrando bondade e tal, mostrando caridade, amor ao próximo. E eu não vou entrar nesse mérito, mas vou refletir dentro dessa frase que eu tô dividindo com vocês. Até que ponto isso é gratuidade ou autopromoção? Até que ponto isso é gratuidade ou não é uma carícia no próprio ego e uma autoproclamação daquilo que eu faço para eu ser bom? Outro exemplo dentro do mundo corporativo. Quando um líder, ele dá um feedback pra alguém, ele dá porque ele quer de fato que o outro se desenvolva, ou ele faz porque ele se sente grande, poderoso por aplicar aquele feedback e depois fala Nossa, eu desenvolvi essa pessoa. Bom, outro exemplo que é muito comum, muito comum, é que dentro do próprio cristianismo, quando você encontra um pregador, protestante ou não protestante, que prega alguma coisa, manda uma mensagem para um público e aquele público fica eufórico e tal. Muitas vezes é gratuidade e gratidão com relação à edificação daquele povo ou autopromoção, carícia no próprio ego. Cabe a reflexão não só nisso, mas esses coaches que dão tipo 6 passos para isso, 19 passos para aquilo, 14 mil passos para aquilo outro, para que você se torne isso ou aquilo. Como se para todo mundo os mesmos passos funcionassem, como se para todo mundo o cenário de partida fosse igual. E o de chegada pode ser, mas o de partida às vezes é totalmente diferente de uma pessoa, de outra pessoa. Quando uma pessoa faz um vídeo no YouTube e fica tipo pedindo, ah, curte, comenta, compartilha, até que ponto é para autopromoção ou é para dividir alguma coisa gratuita para que outras pessoas possam refletir, pensar, serem ajudadas, etc, etc. Até que ponto, quando a relação não tem afeto ou não tem amor, as coisas são gratuitas ou são para autopromoção? Bruno, é errado se autopromover? É uma necessidade? Não julgo isso. Cada um vai tocar do jeito que quer tocar. E para mim, o certo e errado muitas vezes é relativo. Mas até que ponto tudo é gratuidade? Mais um exemplo. Uma pessoa que segue uma religião, uma denominação e se consagra, é dedicado, tal. Muitas vezes pode ser gratuidade. Outras vezes é para que coloque uma trena nos outros e dêem recados. E essa trena no outro, medindo como menor do que eu ou menos consagrado do que eu, quer dizer o quê? Não que aquela pessoa é pequena, mas que eu sou muito maior do que ela. Bom, hashtag pensar, até o próximo. Espero que vocês curtam, não de curtir com joinha, mas que vocês curtam a reflexão em si. Um abraço.